Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Aqui começando mais um vídeo para o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe né gente? E deixa um joinha aí que ajuda bastante o canal. E olham só, vocês que estavam procurando, Moda Fitness chegou com tudo gente. Esses lindos conjuntos de calças com top, no tecido suplex, tamanho M, tamanho G, fica de apenas R$ 25, certo? Ele tem com vários modelos, tem com vários tamanhos, várias cores também, o tamanho M e o tamanho G, com várias cores. Olham só que ótimo! E o bom, que ele faz envio por correios a partir de 30 peças e por excursão a partir de 10 peças. Então, você que estava procurando Moda Fitness, encontrou o lugar certo, os lindos conjuntos aí, por apenas R$ 25,00. Esses que a modelos estão vestidos de calça com top, em suplex, tá certo gente? Tamanho M, tamanho G. Também tem esses lindos conjuntos, que é o short com top, malha, suplex também, tamanho M, tamanho G. E fica de R$ 20,00. O short com top é de R$ 20,00, tá certo gente? Ele trabalha com mais novidades aí pra vocês. Lindos shortinhos, na malha crepe, por apenas R$ 10,00, com variedades de estampas e cores diferentes. Olham só que lindo gente! Tá um arraso! Ele tem bolsinhos na lateral, tem um elástico no coste, tem esse cordãozinho aí na frente, que dá toda a diferença. E sem contar que é na malha crepe, que é uma malha muito boa. E tem uma elasticidade muito ótima, investe super bem, né? Então, vocês que estavam procurando shortinho, com um precinho bem conta, encontrou, né? Por apenas R$ 10,00. Olham só gente, que ótimo! Então, vamos entrar em contato, vocês que estavam procurando, valendo super a pena aí você já adquirir e fazer as suas compras, tá certo? E que nem eu falei, né gente? Correus, ele faz excursão. Os correus, a partir de 30 peças e excursões a partir de 10 peças, tá certo? No momento, eles estão com vendas online disponível, com moda 105 contra fechado. Mas as vendas online estão disponíveis sim, tá certo? Zaps de venda R$ 81,99, R$ 9,33, R$ 42,60, gente. E quando as feiras estão funcionando, ele fica no moda 100 e no setor amarelo, rua e box 18, tá certo? Mas no momento, vendas online disponíveis, não esqueçam.